Dentro do carro, sobre o trevo a cem por hora Oh meu amor, só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho, se fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viaduto Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar Sou eu Como é perversa juventude Do meu coração Que só entende o que é cruel O que é paixão E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas Estradas nuas Em que foges Do que é teu No apartamento Oitavo andar Abro a vidraça E grito Grito quando o carro passa Meu infinito sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar Sou eu Como é perversa juventude Do meu coração Que só entende o que é cruel O que é paixão No sorcovado CIDES SOMAS Obrigado.